MÁLUCO BELEZA Era maluco Mas é a minha própria iliteracia Quando imagino o maluco Eu li chocou-me ver maluco Normalmente escrito Maluco normal Este maluco beleza tem a ver com uma música Do Raul Seixas Não sei se este nome te é familiar É um músico já falecido brasileiro Por muitos considerados O pai do rock brasileiro E ele tem uma música chamada maluco beleza É por isso que eu só consigo dizer beleza Não consigo dizer beleza, maluco beleza E a letra da música É uma espécie de mantra Que eu sigo, eu gosto muito da letra do maluco beleza E eu decidi um dia Se tivesse um projeto digital Averia de chamá-lo maluco beleza E eu devo dizer-te Mário Que segundo o meu padrão De maluco beleza Eu só converso com pessoas maluco belezas Um maluco beleza Ou és um maluco beleza Não sei se interpretas isto como um elogio Como uma ofensa Não, mas houve qualquer coisa Quase mântrica Que eu olhei o nome ali No teu plasma Maluco beleza E reconheci-me Pronto E ouvi-me a perguntar Porquê que está ali o meu nome Olha, então ainda bem Ainda bem que estamos em linha Porque Na tua profissão Eu acho que Houve sempre uma dose De uma maluquice Barra loucura Pela coragem com que tu Alinhavas A tua postura Na televisão E beleza Porque de facto A tua conduta é exemplar E criticável Como toda a gente Está sujeita Mas Isto tudo resulta Neste conceito Que é maluco beleza Nós vamos falar da tua carreira Naturalmente Daquilo que tu já fizeste Muita coisa O porquê tu estás agora parado Aliás Vamos começar justamente por aí Eu tenho aqui muitas perguntas Do patreon.com Barra Rui Unas Plataforma de apoio Do maluco beleza Quem quiser apoiar já sabe Basta um euro por mês E já está a apoiar Esta causa Esta nobre causa E nós damos possibilidade Aos nossos patronos De fazerem perguntas Mas a primeira pergunta É a minha E se calhar Há muita gente Que está a fazê-lo Neste momento Que está a ver-te Ou em direto Ou em diferido No facebook Ou no youtube E está a questionar-se Mário Crespo O que é feito De Mário Crespo O que é que estás a fazer Neste momento Como é que é O teu modo de vivendo Mário Crespo Julguei que estava morto Será que há pessoas Que estavas morto Provavelmente Provavelmente Umas desejam Que eu estivesse morto Outras lamentam Que eu esteja morto Vive-se Pronto Sim O que é que eu estou a fazer Se não é inscrição Perguntar-te Ah Curiosamente Eu fiz-te o convite E só Tipo um dia Ou dois Mais tarde É que reparei Que estavas na televisão De volta Mas a fazer um anúncio Para a minha Portanto não foi aqui Confesso que não foi aqui Um Ah Eu vi-te na televisão E depois lembrei-me Não Eu lembrei-me antes De te ver na televisão Portanto É a tua presença Mais A tua presença mediática Agora é essa É essa Não há dúvida Porque Já fui reconhecido Por variedíssimas coisas Na rua Antigamente Era o homem dos 60 minutos O homem do jornal das nove Ou gente que Uma década depois De eu vir do Washington Ainda me perguntavam Então agora está cá Dez anos depois Outros Que passavam por mim E diziam Gosto muito do seu trabalho Sr. Carlos Fino E eu Epá Tudo isto O que é que tu respondias? Tudo isto Eu disse Não é Não é Carlos Fino É Henrique Garcia Exato Seria Henrique Garcia Seria Henrique Garcia Desculpa O que é que eu faço agora? E quando me tipificavam Como O homem dos 60 minutos O homem do jornal das nove Vá lá No fim de contas É a produção mais antiga Em que eu colaborei Desde a RTP Nós fizemos um jornal das nove Na RTP No segundo canal Com o grande Solano de Almeida Que também está afastado Da atividade jornalística O que é que eu faço agora? Nada de manhã Todos os dias Fundamental Desde que me reformei Na Praia da Torre Que é que é Fabulosa Tem um cenário Absolutamente Operático Não é? O que Encanta Qualquer tipo Mais extrovertido Como sou eu No inverno então É suplimo Tu vais nadar no inverno? Vou E consistentemente Só com calçãozinho? Só com calção Ao homem Ao homem Porque Porque eu tenho Proteção natural Assim vários centímetros A mais De espessura Absolutamente E isso protege-me Que a maioria dos seres vivos Ou está absolutamente Adaptado para aquilo Em termos genéticos Ou então cria E eu crio isso Constantemente Todos os dias Mas não Há outra gente Que nada lá Não com muita frequência No inverno Mas com aqueles fatos Eu acho que eles são Extremamente incómodos De pôr Há aquela gente Que faz por desporto Aquela natação Assim ao largo Há uma comunidade Natatória Ah Mas são os fulanos Daqueles desportos Mais exigentes Escolas de surf Há muita E eu estabeleci Assim um Um contacto Muito amigável Com eles E outro dia Num dia Particularmente Inclemente De inverno É que eles têm Assim uma grande quantidade Uma comunidade inteira De estudantes de irasmos Normalmente estrangeiros E Estava Uma das escolas Com quem eu já Estabeleci alguma relação Estavam a dizer assim Os miúdos Estavam a dizer Ah está frio Está frio Variadíssimas línguas E eles Estavam frio Olha ali aquele homem Que está sem coisa Esta espécie rara Estavam a nossa fauna E eu respondi Claro Aquele gordo Não é que aguenta aquilo Mas não é assim Um prodígio físico Muito grande Eu tento nadar Isto também foi Dito alguém Que nada Ao largo ali Tento nadar De uma ponta A outra Portanto vai desde A muralha Da torre Do forte Até à Marina De Loueiras E depois para cá Já venho de bruços Mas tento nadar De corolle Isso leva-me mais ou menos Dez minutos Num dia bom E fico meia hora Na água Não mais nem menos Portanto é a tua atividade Devo dizer que estás com Uma luz Uma luminosidade E estás com um ótimo aspecto Mas houve um problema Qualquer Eu sempre gostei muito Do mar Quando venho do mar Venho ter passado de luz E quero Eu continuo a fazer vela Isso também é uma paixão Já muito antiga E quer Seja na vela Quer seja a nadar Estas duas coisas complementam Há uma intimidade muito grande Entre mim e aquele meio Tu imagina que estás Reformado Estou Estou aposentado É Que rica Que rica reforma Nesse sentido Tu imaginavas sempre A reforma nesse sentido Nunca imaginei a reforma Sequer E ela veio Veio de surpresa Porque eu atingi A idade da reforma Eu fiz 71 anos agora Entre abril Este mês Parabéns atrasados Muito obrigado E Lembro-me que a primeira vez Que abordei isso Eu abordei com Um dos diretores Da SIC Que era o Alcides Vieira O Balsamão tinha metido A sua própria reforma Para capitalizar Enfim Nas suas deduções Para a segurança social E comunicou em público Reformei-me Mas vou continuar a trabalhar E eu Disse ao Alcides Olha que eu Já fiz a idade Já tenho os anos todos De descontos possíveis Já fiz uma contagem Dos tempos E os meus proventos Serão bastante equilibrados Sim De modo que Eu vou-me reformar brevemente E o Alcides disse No way, Jose Não, disse mais ou menos Ah, mas continuas connosco Sim Bom Isto é em pleno vigor Do Jornal das Nove Sim Eu disse sim De facto nunca pensei Em deixar Mas haverá um ajuste qualquer De ordenado Não sei como é que isso se faz E fez-se normalmente Não tinha reforma A reforma foi despachada Ajustaram-me Os ordenados Fiquei a ganhar Bastante melhor Porque tinha o ordenado E tinha a pensão Sim, acumulavas Aquilo depois Por leito Em seis meses Em que a tua entidade Patronal Te pode manter Ou despedir O contrato Passa a ser a termo Não é? E sei que dois meses depois Houve uma valentíssima discussão Por causa da transmissão De matéria proibida Relativa à Angola E matéria proibida Era entrevistar o Rafael Marques Entrevistar gente da UNITA E entrevistar gente da Casa CIE E opositores ao regime do MPLA Aparentemente a CIE Em empresa Não tanto a CIE Que tinha interesses Em Angola E subitamente Depois de um jornal Das nove Às dez da noite Apareceu-me o Alcides E mais outra figura também Daquele meio Que é o António José Teixeira Que entretanto já Nomadizou para a RTP A dizer que queriam falar comigo Depois do jornal Eu despedi o meu convidado Da noite O Frente a Frente Já não me lembro Que é feito Está bem, vamos lá Mas 22 Não é assim propriamente Hora para Para grande reflexão Então ele disse Olha, a administração Não quer renovar o teu contrato E isto Estava reformado Portanto há dois meses E eu que disse literalmente Foi pronto A administração é soberana Nisso Não quer renovar Não quer renovar Não há mais Acho que disse Qualquer coisa Assim mais ou menos Picaria E assim no género E pá, hoje sou eu Amanhã és tu Não me esqueças E pronto E acabámos No outro dia Falei com alguém Da administração Por acaso o filho de Balsamão Que agora é o homem Que manda naquilo tudo O homem do Lemos E ele disse-me Qualquer coisa Assim ainda mais estranha Diz assim Então o Mário Quero deixar-nos E eu disse Não E eu disse Não, não E olha que Os seus Executivos É que me disseram Que os senhores Não iam reformar Porque ele estava Na zona pessoal E então Ele faz uma coisa Estranhíssima Eu tenho aqui Uma carta Já com dois meses A propor A revogação Do seu contrato Portanto Havia de facto Um interesse Qualquer Em que eu deixasse Aquela área De produção Houve algum Inconformismo Da minha parte De restar também Isto não é novo Mas já disse isto em público Houve algum Inconformismo editorial Eu nunca fui Um editor pacífico Tinha responsabilidades Que achavam Que estavam Do outro lado Do ecrã Na maior parte Das coisas A situação em Angola Era muito dramática Naquela altura O Rafael Marques Tinha Cada vez que vinha cá Dava entrevistas De grande consequência Uma delas Inclusivamente Denunciou um projeto Editorial Chamado Rumo Que era uma revista Que a empresa Tinha em Angola E denunciou-a Porque entre o pessoal Que estava a trabalhar Na Rumo Havia gente Afeta à propaganda Do MPLA Portanto o projeto Poderia ser tudo Publicitário Que eu tenho muito respeito Por isso Mas nunca seria Jornalístico Jornalístico E no entanto Havia gente Jornalistas Da RTP Perdão Da SIC A trabalhar Nessa revista Nessa altura Fui pela primeira vez Chamado Também a outra figura Também Que flutuava Por lá Que também já não está lá Que era o Luís Marques Que era o diretor De conteúdo Uma coisa assim Que me Demoestou Seriamente Que A condução Daquele tipo De noticiário Estava a prejudicar Os nossos colegas Como ele disse Em Angola E eu Também tive uma troca Assim um bocado acesa Com o Luís Luís foi um jornalista Excelente O Luís Marques Trabalhou no Tal e Qual Que era um órgão Muitíssimo nobre Na nossa história De imprensa E não é para nada Mas acho que foi dele A primeira referência À pedofilia Na Casa Pia Portanto Eu creio que ainda O intervistei Nessa qualidade Jornalística Que ele entretanto Manifestamente perdeu E Eu lembro Na altura A conversa também Eu dou-me bem Com ele Claro Eu vejo Desculpa Interrupta Nós ainda estamos Indireto no Facebook Como repararam Temos aqui um convidado Iperas Tu falas disto Com Estou a tentar Descortinar Qual o tom Que está Se noto aí Amargura Se noto Conformismo Qual é que notas Diz-me Não sei Estou a tentar Tu falas disso Já com o distanciamento Isso passou-se há Quantos anos? Três e tal Quatro E eu não sei Não consigo descortinar O que é que Essa é uma pergunta Extraordinariamente difícil Para mim de responder Quando muito Eu posso dizer uma coisa Aos 71 anos Ganha-se uma Capacidade De buscar Honestidades Totais Deixar de mentir Acabou E mentir É criar aquele género De Pequenas Farsas diárias Que tu Eventualmente Desempenhas Porque a vida é assim Aqueles contratos De comunicação De repente as pessoas Olham para ti E tu apeteces dizer Eu estou ótimo Estou muito bem E não estás nada Mas é humano Isto é humano É humano Portanto Despindo-me disso E voltando à tua questão Se há amargura Se há revanchismo Porque não Que seria naturalíssimo Há um pouco de tudo Claro que eu me senti Defraudado Por me sentir Intelectualmente Desperto Seguramente Espiritualmente capaz De continuar a conduzir Um noticiário A segunda coisa É curioso Que estamos a fazer Antes disso Estarmos muito próximo Do 25 de Abril Quando isto aconteceu E eu tinha arquitetado Na minha cabeça A repetir Um trabalho Que tinha feito Com o José Luís Saldanha Sanches Que entretanto Tinha morrido Que foi uma ida Com ele Ao Forte Peniche E eu fui descobrindo De facto A enormidade Do que era O antigo regime À medida que eu ia falando Com estas personagens Que tinham Sentido muito na pele Aquilo que se tinha passado José Luís Tinha sido preso Com 17 anos Portanto É um menino de 17 anos Que foi metido No Forte Peniche E eu andei com ele Pela cela dele Pelo parlatório Por aquilo tudo E lembro-me que acabei Fizemos um curtíssimo trabalho Ocupei a primeira parte Do jornal toda Com essa nomadização Lá pela Prisão Peniche Ocupei esse trabalho No parlatório Com um vivo Assim imprompto E isto Garantidamente Não tinha o vivo preparado E quando estava a falar Através do vidro A coisa foi extremamente Bem filmada Com dois Câmaras muito bons Do outro lado Do vidro E eu estava a falar Com o microfone Deste lado E veio-me à cabeça Dizer isto Encostei uma mão Ao vidro E disse só Que isto nunca Vos aconteça E acabou o programa aí E eu tinha Querido passar Esse programa outra vez Porque achei Que recordava Sobretudo para aquele Problema geracional Que nós temos hoje A nossa gente toda É bombardeada Muito rapidamente Por isto Pelo Facebook Pela internet Pela televisão Que se desdobrou E multiplicou Pelos média todos E o ruído Pode ser Suficientemente grande Para nos fazer esquecer Este ou aquele marco E o 25 de Abril Novamente Na busca De necessidades universais Para mim É o dia de Portugal Em que voltámos A ser país Nesse sentido Em que voltámos A ser gente Em que voltámos A ser uma gente À procura De uma característica Definida E não imposta E não imposta E não seguidores E não conformistas E não beras Repara que começámos A cantar rock Em português Finalmente Com as músicas A desdobrarem-se E a aparecerem Quer dizer Que elas estavam todas lá E antigamente Se diziam O rock Não Eu lembro-me De ouvir dizer Só fica bem em inglês Pois era Sim, sim Eu ainda ouvia X disso Não, claro E portanto O 25 de Abril Redefiniu-nos E repristinou Tudo aquilo Que estava escondido Na nossa Na nossa alma Vá lá E portanto Curiosamente Eles decidiram Despedir-me Porque o termo é Despedir-me Obviamente Junto a essa data E quando fiz A última intervenção Na net Na net, perdão Está na net Acho que está Está, está Eu revia E é É emocionante Não há outra palavra É emocionante Ver a tua despedida Foi uma carreira longa É muito emocionante Foi muito longa Longa e com Com varitíssimos marcos Até chegar a este marco Conclusivo De que de facto Claro que ontem Eu fui com a minha mulher Como temos ido sempre À marcha do 25 de Abril E este marco Conclusivo Que aquilo Aquilo é O dia de Portugal É um dia Onde Há um congresso Nacional De vontades De interesses De dúvidas De Até Inclusivamente De ironia Por exemplo Eu lembro-me De há uns dois Ou três anos Os homens da luta Estavam em grande força E andavam por lá Com um carro Com aquela Magnífica frase Que o Gelo tinha E o povo Pá Não é Isto é sublime Em muitos aspectos E Portanto foi isso E volto Ao teu tema Há angústia Claro que há Há uma certa dose De conformismo Também Eu não Sabes que é destas coisas O mar também Te ensina muita coisa Um dia com ondas Chegas lá Quase metafórico Não é? É Estão ondas demais Não consigo nadar Tu não vais injuriar o mar Acho que os vikings Faziam isso Sem grande resolução Mas era libertador Mas enfim Ajuda Mas não podes queixar Das grandes ondas De circunstância Que se afetam E o acabar de trabalhar Na altura não foram aos 70 anos Foi aos 69 Ou aos 68 É uma altura também Para render a guarda Está lá gente ótima Hoje em dia Naqueles espaços todos Gente geracionalmente Muito mais adaptada à vida Que estarão cá A fazer jornalismo Quando eu já cá Não estiver a fazer jornalismo Ou a comunicar Com o maluco Beleza Através de um médium Que eu espero Que tu tentes isso Pelo menos uma vez Daqui a muitos anos Temos um convidado Excelência Eu sinto-me cada vez mais Um privilegiado Por fazer isto Desculpa lá Estar aqui Abre um bocadinho Agora o meu coração Porque tenho a oportunidade O privilégio De falar com pessoas Como tu Com toda esta generosidade E com tanta história E cultura Que vais com certeza Deixar passar Pelas respostas Que vais dar Às minhas questões E às questões Dos nossos patronos Deixa-me fazer aqui Uma pausa Nós estamos em direto Os próximos segmentos Já vão ser gravados Ou vão ser na consequência Da nossa gravação Que vamos fazer já a seguir Recordo que todos Podem fazer perguntas Os patronos Do maluco Beleza Muitas perguntas Que são Eu ainda não vi Nenhuma delas Eu não consigo aumentar Marco Eu gostava de aumentar Aqui isto Mas isto Não estou a conseguir E portanto Vamos ser surpreendidos Pelas questões Que vão surgir E que é giro Porque ramifica Sempre os temas Para outras questões Que não têm nada A ver Que eu não estaria à espera Portanto Vamos fazer aqui Uma pausa Mário Já voltamos Este é o nosso Excelentíssimo convidado Desta semana Maluco Beleza Mário Crespo Até já Márcio Beleza Obrigado.